Com a redução nos números de doadores no Hemocentro Regional de Rolim de Moura, as bolsas de sangue também sofreram uma diminuição no estoque, havendo assim a necessidade da captação de novos doadores. A enfermeira do Hemocentro, Deise Félix, nos relata que sempre nesse período de carnaval há um registro na queda do estoque. Nossa equipe de reportagem conversou com um doador que vem de Santa Luzia para Rolim de Moura pela terceira vez e nos contou o que despertou em ser um doador de sangue. Essa é a minha terceira vez, a primeira vez que eu vim foi por indicação de um tio meu, daí ele sempre doava, aí falava comigo, eu nunca vinha, mas até que eu resolvi e é uma coisa boa, não é dolorida, é nada, é super tranquilo aqui e eu indico as outras pessoas que puderem vir também fazer a doação, é muito tranquilo aqui. E a sensação que passa pela cabeça depois de sair daqui, um alívio de dever cumprido, de com certeza estar ajudando a salvar uma vida? É gratificante para a gente saber que fazer uma doação pode contribuir para salvar uma vida, né? E não é uma coisa muito difícil da gente fazer e é bom saber que você está ajudando o próximo. Para as pessoas interessadas em ser um doador, deve comparecer no Hemocentro de segunda, terça, quinta e sexta-feira, no horário das sete às doze e trinta e quarta das sete às dezessete e trinta. Porém, excepcionalmente na quarta-feira de cinzas, o atendimento será das doze às dezessete. Além das coletas realizadas aqui no município de Rolim de Moura, a Femeron também realiza as coletas em alguns municípios do estado de Rondônia, principalmente aqui na região da Zona da Mata e também na região do Vale do Guaporé, com imagens de Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.